Novamente, DJ Burgas Onde eu chego sou respeitado, muito antes de cantar Eu já fiz meu proceder, já quis matar, já quis morrer Hoje eu não quero saber, só tô pensando em viver Mais um lançamento do Murilo Azevedo A moleque tá fica no YouTube Onde eu chego sou respeitado, muito antes de cantar Eu já fiz meu proceder, já quis matar, já quis morrer Hoje eu não quero saber, só tô pensando em viver Chego na banca, é da licença, bom dia e cumprimento Pra mostrar a educação Quem tá de fora respeita, aprova e representa Pra levar como lição As mina que vê admira, os parça se identifica E outros a regra ignora Me concentro, não me distraio Com falador e papagaio Que acha que apavora Onde eu chego sou respeitado, muito antes de cantar Eu já fiz meu proceder Já quis matar, já quis morrer, hoje eu não quero saber, só tô pensando em viver Onde eu chego sou respeitado, muito antes de cantar Eu já fiz meu proceder Já quis matar, já quis morrer, hoje eu não quero saber, só tô pensando em viver Não, nunca fui traído Também nunca traído Pra falar a verdade É que eu sou selvagem Não somos animais Somos irracionais Porque o ser humano É o de maior maldade DJ Bull Faça o seu forte Sem prejudicar E ferir inocente E realize Em cada segundo um sonho diferente Intensamente Eu vou em direção em busca da vitória Valorizado E também cultivando a mente até umas horas É só assim Que a gente consegue uma forte carreira Quem tem riqueza mental consegue Depois financeira Sou vencedor Sou vila, sou louco e também sou soldado Sou pensador Sou pai, sou guerreiro e também aliado Eu sou poeta Sou adorador e fã da minha mente Eu sou amor Também sou terror dos mais inteligentes Sou vencedor Sou vila, sou louco e também sou soldado Sou pensador Sou pai, sou guerreiro e também aliado Eu sou poeta Sou adorador e fã da minha mente Eu sou amor Também sou terror dos mais inteligentes Agora, parça É uma homenagem, hein, mano? Porque essa é pros loucos Cê gosta do proibidão Vamos desse jeito Mandar, eu falei que ia mandar pra você ver Se gostar também Deixa aí o bagulho, certo? Sempre que eu saio de casa Sinal da cruz e amém É proteção, bota uma fé Pois só com fé vou além Peço saúde e muita paz E amor peço também Dinheiro não E se eu conquisto Preciso mesmo estar bem Quero um áudio No Volkswagen Sei que você quer também Um AXT Uma Ornette Chama as gata Vem neném De mil e cem Um Citroën Mulher vai ter só de seis Profetizando Lendo o futuro No momento um J3 No banco tem Contos pro Dino E proteção pessoal Desde pequeno Sempre sonhando Em ter o seu arsenal Original Só prevalece Ou sabe os que me falavam Desde que poucos Botaram fé Muitos desacreditavam Brasil, São Paulo Vila, Gustavo Doce, amargo, lado, lado Mas se é vivido Acostumado Acordo acondicionado Seja a pé Seja de moto Ou então seja de carro O meu caráter Não vou mudar Estou sempre preparado Brasil, São Paulo Vila, Gustavo Doce, amargo, lado, lado Mas se é vivido Acostumado Acordo acondicionado Seja a pé Seja de moto Ou então seja de carro O meu caráter Não vou mudar Estou sempre preparado Estou sempre preparado Menada VG